Boa noite, esse é o programa da TVPT e a Câmara dos Deputados na coordenação deste programa Mudanças Eleitorais na Legislação Eleitoral em Curso Esse é o debate desta segunda-feira E eu convido para participar comigo desse debate a deputada Glaise Hoffman que é a nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores Deputado Odair Cunha, deputado por Minas Gerais que integra exatamente comissões que estão fazendo esse debate E Arlino Quinaglia, deputado por São Paulo que além de integrar as comissões desse debate das alterações da legislação eleitoral também é líder da minoria no Congresso Nacional E nós queremos, nesse debate aqui que a legislação eleitoral seja cada vez mais vinculada para que a democracia e o voto do povo efetivamente seja respeitado Democracia é isso, é o que nós queremos Mas infelizmente as mudanças que estão por vir não são as melhores Distritão, por exemplo Voto impresso São temas que nos preocupam e nós precisamos analisar aqui e colocar argumentos por que o nosso voto é contrário ao Distritão porque nós somos contrários ao voto impresso e que nós queremos a real representação no voto e na pluralidade e proporcionalidade pela diversidade e representação que o povo merece pelo seu voto Por isso, nessa primeira rodada nós vamos falar dos ataques que o Bolsonaro tem feito à democracia frontalmente sempre no ataque à democracia e o elemento Distritão Por que nós não queremos o Distritão? No segundo bloco vamos trabalhar o tema do voto impresso e no terceiro bloco outros elementos Mas quem vai definir também essa pauta nesse diálogo são os nossos convidados para o debate de hoje E a nossa querida deputada Gleisi Hoffmann pelo Paraná Deputada Federal, nossa presidenta, vai iniciar essa rodada para falar exatamente desse momento da conjuntura nessas mudanças eleitorais e com enfoque especial no tema Distritão Gleisi Hoffmann, boa noite Ei, Bongás, boa noite Boa noite a você, boa noite ao Arlinho Boa noite ao outro ali E boa noite a todos que estão assistindo pela TV PT A TV do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras Saudar aí o PT na Câmara que é muito importante para que a gente passe os informes e o que está acontecendo na Câmara dos Deputados E de fato, Bongás, você tem razão Nós vivemos o risco de ter um retrocesso no nosso sistema eleitoral Infelizmente É o que eles querem aprovar São as mudanças das regras no processo eleitoral Deputados passarão a se eleger pelo chamado Distritão Entram os deputados mais votados Independente da votação que tiver o partido político O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles mais conhecidos Com mais condições Com mais nome divulgado São os que terão mais condições de se eleger Essa é a realidade E nós deixaremos de fazer renovação e diversificação na Câmara Porque hoje, como a gente tem o voto proporcional Conta-se o voto que a legenda que o partido tem Somado de todos os candidatos que nele estão como candidatos E aí, quantas vagas esse partido vai ter Pelo número de votos que atingiu o coeficiente eleitoral Isso muda Então eles estão querendo fazer um regime Para, primeiro, manter quem já está na Câmara Os nomes que já estão E eleger aqueles que tiverem mais nomes Mais publicidade Isso vai, com certeza, intervir Nos partidos, porque enfraquece partido E partido é instrumento do processo democrático Enfraquece o programa E enfraquece a renovação da política também As mulheres, os jovens, os negros Vão ter mais dificuldade de se eleger Por isso a importância de nós fazermos esse debate E não deixar isso passar na Câmara dos Deputados Claro que ao lado disso tem outras mudanças também Que eles pretendem Essa questão do voto impresso Que ainda vamos falar Mas nós estamos vendo hoje na Câmara dos Deputados Uma ação que leva para trás Aquilo que a gente conseguiu conquistar, melhorar Seja em termos de sistema eleitoral Ou de direitos das pessoas Está tendo uma evolução E isso nos preocupa muito Então, quero ficar por aqui Para dar tempo aí dos colegas falarem Nossos companheiros falarem também O que temos esse tema E só reforçar O pessoal que está nos assistindo Acompanhe e repete Cadastre, registre, troque o sininho Fazer desse instrumento de comunicação Uma forma de a gente mobilizar a nossa militância E levar a informação para a sociedade Muito bem, eu fico muito feliz também Iglesias, parabéns ao nosso partido Você está na presidência Em ter esse canal De levar informações para a nossa militância Exatamente esse é o desejo E sobre esse tema do voto impresso Aliás, o tema do distritão Depois vamos falar do voto impresso Da Ircunha Na eleição de 2018 Se o voto do distritão Tivesse já em curso Ou seja, como diz a Gleise Só os mais votados de cada estado Você pode dar o exemplo de Minas Gerais Eu posso dar o exemplo do Rio Grande do Sul São 31 deputados federais Se fosse só por este voto Não teria se valorizado o voto Dos demais deputados Que teriam recebido essa votação Em 2018 70% dos votos seriam desperdiçados Ou seja, 68 milhões de brasileiros Que teriam votado em outros Não seriam eleitos E sequer os seus partidos Nesta votação estariam contemplados Então é uma afronta à democracia Você tem essa compreensão também Gostaria que aprofundasse esse debate Então sobre qual a razão De nós sermos contrários ao distritão E querermos o voto proporcional O Da Ircunha Obrigado Bom braço Nosso líder Nossa presidenta Gleise Deputado Arlindo Quinalha Todos que nos acompanham É uma alegria ter a oportunidade De falar com vocês Nessa noite E trazer um pouco da nossa expectativa E do que nós estamos assistindo Neste debate aqui na Câmara dos Deputados A reforma eleitoral passada Ao acabar com a coligação Ela estabeleceu um fortalecimento maior Dos projetos partidários Dos projetos coletivos Despersonificou Mais a política O que nós estamos assistindo agora Com essa proposta Do distritão É a personificação absoluta da política Nos parlamentos do Brasil Nas câmaras municipais Nas assembleias legislativas No Congresso Nacional Em especial Na Câmara dos Deputados Porque Bem como você disse aqui Bongás O sistema de eleição Ele é proporcional Ou seja Todos os votos Daqueles que participam Do meu partido Contam para a legenda Contam para o coeficiente eleitoral Então Eu vou fazer Aquele partido Fará O número de cadeiras No parlamento Dependendo do número de votos Que o partido tiver Então Há uma relação De solidariedade Na disputa eleitoral No sistema do distritão Não haverá Ali será Cada um por si Porque O sistema de eleição Será Majoritário E você assinala bem Porque nós teremos Um problema de representação Na medida em que As pessoas Votarão Em um nome E se se aplicar Se se aplicasse Esta regra Como você bem disse Em 2018 70% dos eleitores Não veriam O partido Para o qual ele votou Representado Na Câmara dos Deputados Isso vai Com certeza Aprofundar A crise De representação Que existe No sistema Brasileiro Esta crise Deve ser Enfrentada Não com a personificação Da política E sim Com a Coletivização Da política Com a Partidarização As pessoas Precisam saber Que Os seus representantes Estão lá E vão defender Um projeto E este projeto Precisa ter Ser debatido Com a sociedade Nós não podemos Admitir o avanço Deste sistema Que destrói Um dos pilares Da democracia brasileira Que são os partidos Muito bem, Odair Obrigado Dário Cunha Nosso deputado federal Por Minas Gerais E nós vamos ter agora A presença também Do Arlindo Quinagra Que foi inclusive Presidente Da Câmara dos Deputados Eu tive A honra De tê-lo como Presidente da Câmara dos Deputados O partido Se sentiu bem representado E hoje está conosco Nessa comissão Trabalhando, né Arlindo Com articulações Para que Essa ideia Do distritão Não passe Nós queremos O voto proporcional Com a palavra Arlindo Quinagra Obrigado A presidenta Glaise Hoffman E também Aldar Cunha Que aliás É vice-líder Da minoria do Congresso Para registrar Eu queria Primeiro concordar Com tudo aquilo Que já foi Mencionado E analisado Por vocês E dizer Que nós devemos Fazer análise De se é um bom Ou um mau Sistema De representação Se Este modelo Da proporcionalidade Que nós Hoje vivemos E que nós Defendemos historicamente No PT Pelos seguintes motivos Nós entendemos Que é melhor Primeiro Nós estamos apostando Num time Que é o partido político Nós podemos Até não eleger Aquele que nós escolhemos Mas nós Acabamos escolhendo Quem defende O mesmo Programa Nós podemos Não gostar De um jogador De um time Mas não deixamos De torcer Por aquele time Fazendo uma analogia Que não é minha Segunda coisa Quando nós Imaginamos Aquilo que É o apelidado Distritão É bom a gente Analisar também Do ponto de vista Do eleitor Do cidadão Da população brasileira Porque se 68 milhões E 400 mil Pessoas Não elegeriam Em 2018 Se lá Tivesse prevalecido O distritão Significa que é um paradoxo Insanável Se você escolhe Os mais votados Você exclui a maioria Ou seja Os mais votados Não garantem Maior representatividade É exatamente o contrário Terceiro Quais são os países Que utilizam Do distritão Com todo o respeito Mas são países Como Afeganistão Países que São ilhas Talvez O país mais importante Que tenha usado O distritão Durante um período Significativo Que foi o Japão No pós-guerra Também desistiu Por causa da corrupção Por causa da destruição Dos partidos políticos E portanto Você perde também Naquilo que se apelidou Chamar De governabilidade Ou seja Você tem Um amontoado De deputados Mas nenhum deles Representa o projeto Que é exatamente A segurança Para o eleitor também Porque se você Vota no indivíduo Se ele amanhã Não cumprir Com aquilo que você Imaginou Até porque Não há sequer Condições De cada deputado Apresentar o projeto O resultado Dá Bolsonaro Ninguém Ele não apresentou O projeto E olha só O resultado Desse governo Portanto É um retrocesso Do ponto de vista Do interesse Da sociedade Do interesse Da política Que tem que discutir Temas maiores E não apenas Bem lembrado O nosso vice-líder Da minoria No congresso No congresso nacional Presidenta Gleisi Ofan Retrocesso não Nós queremos Mais democracia E um dos outros elementos Que pode ser Um grande retrocesso E até vou passar Umas matérias de jornal Que saíram Recentemente Publicadas Sobre o tema Do voto impresso E a gente tem visto Que parece que O Bolsonaro Abraçou isso Como se fosse A principal Morte agora De campanha Nós vamos mostrar Algumas imagens aqui De matérias de jornal Onde mostra Que o voto impresso É para a falsa polêmica No momento da derrota De Bolsonaro Em 22 Alerta os deputados Tenho dito muito isso Bolsonaro prevendo Sua derrota em 22 Precisa ter uma justificativa Então diz que Foi porque o voto Não foi auditável E joga uma dúvida Sobre o processo atual Da urna eletrônica PT vai atuar Tecnicamente Na comissão especial Do voto impresso E lutará Contra a politização Do colegiado Está aqui o Alindo Está aqui o Veras Está aqui o Dair Cunha Que são nossos titulares Nessas comissões E tem uma terceira fala Que essa aqui É muito importante Iglesiófone E você vai começar A falar agora Olha o que o Lula diz Sobre o tema Do voto impresso A única eleição roubada Foi a do Bolsonaro Diz ele Que teve conotações Políticas Não por causa Do tema do voto impresso Ou da urna Por outras razões Então isso para nós É um retrocesso Nós voltarmos a ter O tema De imprimir o voto Para exatamente Ter o processo Do caudilismo Outros elementos Sobre a decisão Livre Do eleitor Tem que ser avaliado Nesse momento Mas eu quero que aprofundemos Esse debate Porque em boa parte É uma tática do Bolsonaro Para tentar jogar Uma confusão Como tem jogado Nos últimos dias Questionando Inclusive O Tribunal Superior Eleitoral Questionando O resultado das urnas Sendo desmentido E nós do PT Já acionamos Judicialmente Para que ele Então apresente Dados Sobre essa suspeita Das eleições Se teve fraude Ou não E ele não Conseguiu Apresentar Então isso Nós precisamos Avaliar com profundidade E o nosso partido Gleisi Já tomou Fechou questão Tanto no diretório Como com a bancada Contra o voto impresso Porque consideramos Um retrocesso Quais são as principais Razões Desse retrocesso É a Gleisi Que vai falar agora Bom Gás Primeiro só comentar O que o Lula falou Ele tem razão A eleição roubada Foi a de Bolsonaro Não por conta Da urna eletrônica Foi roubada Porque o Moro tirou O Lula na mão grande Para não ser candidato Foi roubada Porque eles utilizaram De fake news E mentira E foi roubada Porque Bolsonaro Não foi em nenhum debate Não disse a que veio O que ia fazer Se dissesse o que ia fazer Com certeza o povo Não elegeria Pelo que ele está fazendo Olha Nós temos as urnas Eletrônicas no Brasil Implantadas desde 1996 Pelo voto eletrônico Nós elegemos Milhares de prefeitos Milhares de vereadores Centenas de governadores De senadores Deputados federais Deputados estaduais E quatro presidentes Da república Fernando Henrique Lula A Dilma E o Bolsonaro Teve inclusive Mudanças de linha política Nessas eleições Então como que Se questiona O voto eletrônico Nós não temos Nenhuma grande denúncia Ou verificação De fraude Nas urnas eletrônicas No Brasil Desde que foram implantadas Bolsonaro Vem com essa história De voto impresso Para criar tumulto Questionar o sistema E justificar exatamente A possibilidade Da sua não eleição E querer questionar A eleição De quem quer que seja Se não for ele Ele não aceita o resultado Assim como ele já dizia Em 2018 Que ele não aceitaria E agora Como ele vê Que está derretendo Aí nas pesquisas Está diminuindo O seu apoio popular Ele já está preparando Um discurso mais ofensivo Dizendo que as eleições Serão fraudadas Como é que alguém Pode dizer Antes de realizar Uma eleição Que a eleição Vai ser fraudada E o voto impresso Ele não garante A auditagem da urna Hoje as urnas eletrônicas São auditáveis Os partidos políticos Acompanham A instalação do sistema E a urna eletrônica Ela não é ligada A nenhum A nenhum sistema central Ela tem uma programação Unitária Para todas as urnas Que é a programação Aprovada pelos partidos políticos Pelo TSE Sobre as eleições E só depois Ela é conectada Ao sistema central Para passar o resultado Então A impressão do voto Pela urna eletrônica Vai ser a impressão Da programação Da urna Não vai mudar O que eles querem É imprimir o voto Olhar para aquele voto impresso E dizer Ah, eu votei diferente E dizer que teve Fraude Ele quer tumultuar o processo Isso é muito ruim Para a democracia É muito ruim Para o Brasil O nosso sistema eleitoral É considerado um dos melhores Sistemas do mundo O sistema mais rápido De apuração E um dos mais seguros Então nós não podemos deixar Esse tipo de ação De Bolsonaro Avançar Porque o que ele quer mesmo É não ter eleição O sonho dele É ele permanecer Na presidência da república Usando dessa escalada autoritária E ameaçando o Brasil O Brasil de golpe Fica ameaçando Para tentar justificar Depois uma atitude dele Nós temos que defender A democracia Defender o voto eletrônico Sempre, claro É possível melhorar O sistema Em termos de acompanhamento E o TSE tem feito isso Os partidos têm acompanhado E portanto A posição que o PT tirou Fechada, né Na nossa direção Com a nossa bancada Para ficar o voto eletrônico Esses dias o Lula brincou Diz assim O Bolsonaro quer voltar E dar da pedra Daqui a pouco ele está Cravando Querendo cravar o voto na pedra É isso mesmo, né Tudo para ele é retrocesso Tudo para ele É no modo antigo E ele não quer saber De avanços na sociedade Então acho que A defesa da democracia É que a gente se coloque Na defesa do voto eletrônico Do voto como é hoje E não deixar ter retrocesso Eu queria, Bongaz Aproveitar Eu sei que vocês vão ter Mais um bloco Mas eu tinha já falado Para você Que eu tenho um compromisso Então queria aproveitar E agradecer Essa oportunidade De a gente falar contigo Você que conduz Também nossa bancada Eu quero te parabenizar E também agradecer A todos que estão Nos acompanhando aí Pela TV PT TV do Partido dos Trabalhadores E das Trabalhadoras E lembrar Nossa companheirada O pessoal que assiste Que não esqueça Cadastre-se no sinal Cadastre-se no canal Toque o sininho E acompanhe Nós temos que fortalecer Os nossos canais De comunicação E levar ao povo A nossa visão Da política A nossa visão De um projeto Para o país É isso que garante A democracia A gente ter a diversidade Na comunicação No Brasil Gleisi Trinta segundinhos ainda Eu preciso fazer uma pergunta Depois eu passo Para o nosso querido Daír Cunha E o Arlindo Chinaglia Mas é muito importante O elemento Que nós vamos ter Nesta legislação E que nós O PT Que sempre defendemos A participação Da mulher No tema das cotas Hoje tem A obrigatoriedade De ter candidatas Mas não tem Na consolidação Final A ocupação Definitiva Da mulher No parlamento Nós o PT Já temos a paridade Queremos 50% Para qualquer atividade De encontros De congressos De representação Então esse tema Da participação Da mulher É muito importante E esse é um elemento Também que nós queremos Garantir agora Na representação Inclusive o PT Está com uma proposta Mais elevada Do que o relatório Que está sendo construído Gostaria que finalizasse A sua participação Então se vai Para outra atividade Desejamos êxito Nas próximas atividades Mas que sobre isso Ainda deixasse o seu recado Porque nós temos Uma presidenta Mulher No PT Com certeza Bom, Gás Olha É muito importante A participação Da mulher Na política Nós somos Mais da metade Do eleitorado brasileiro E nós não vamos Ter uma democracia Efetiva Se essa metade Não tiver representada Pelo que ela Realmente é Na sociedade Então nós precisaríamos Da paridade Sim da representação Das mulheres No parlamento Isso é muito importante E estamos trabalhando Para isso Hoje a gente tem 30% das candidaturas E também No fundo eleitoral 30% dos recursos E é por isso Que a gente Apresentou a proposta De ter também Assegurada 30% das cadeiras No parlamento Por quê? Porque isso vai fazer Com que os partidos Efetivamente Invistam nas candidaturas Femininas E não apenas Façam de conta O fato de nós já Termos o recurso De 30% Melhorou bastante Avançou mais Do que as cotas De candidaturas Mas nós precisamos Que tenha reserva De assentos No parlamento Porque aí vai ter Investimento na comunicação Na formação No incentivo Para as mulheres Participarem Porque o partido Que não incentivar Deixará de eleger Um percentual De parlamentares Para a Câmara Dos deputados Vamos ver Vamos brigar Muito nisso Na Câmara Queremos que avance A gente sabe Que tem muita resistência Ainda a Câmara Majoritariamente É masculina Das 513 cadeiras Apenas 77 São de mulheres Mas eu acho Que a gente já tem Mais sensibilidade Para isso E fazer um chamado As mulheres Para nos ajudar A apoiar essa proposta E para participar Da política É muito Muito importante É na política Que a gente Defina os rumos Do país É na política Que a gente Defina Que nós queremos Para a área Para a área social Para a área econômica E a gente tem Que participar Então quero deixar Agora o debate Com vocês Com o Odair Com o Arlindo Que tem se dedicado Muito ao tema Dessa reforma política E estamos juntos Lá para evitar Os retrocessos E para lutar Para a gente Avançar cada vez mais Muito bem Obrigado Gleise Boa atividade Obrigado pela participação E eu fico aqui Com o Odair Isso Obrigado Boa noite Eu fico com o Odair Cunha E Arlindo Chinaglia Mas também com as nossas Pessoas que estão nos acompanhando Na TV O Liz Gadini Nosso professor Lá de Ronda Alta O Liz Gadini Disse aqui Camaradas Professor Salve camaradas Professor Gadini Lá de Ronda Alta Obrigado Gadini Pela participação Tarcísio Zimberman Tarcísio Zimberman Foi deputado federal Foi deputado estadual Foi prefeito Lá em Novo Hamburgo No Rio Grande do Sul Conhecido O Odair E Arlindo Nosso colega Diz Boa noite Companheiros e companheiras Não ao distritão Diz o Tarcísio Zimberman É o fim dos partidos E o fim da renovação José Ferreira Acompanhando aqui De Paulo Afonso Da Bahia Paulo Ambrósio É a vontade de Deus Fazendo justiça ao Lula Justiça seja feita Nosso grande companheiro Lula Diane Coimbra Boa noite Companheiro Saudações petistas Edilson Vieira Boa noite Deputado e demais Um grande abraço O Zeca Seger Foi prefeito Lá de Santo Cristo No interior do Rio Grande do Sul Da nossa querida Santo Cristo Acompanhando Parabéns Ótimo debate Obrigado Zeca Rudimar Miller Lá de Cruzeiro Foi prefeito também De Cruzeiro do Sul No estado do Rio Grande do Sul Lula do Povo Hilton Almeida Boa noite Estamos juntos Lula é esperança Para o Brasil Voltar a sorrir E eu estou Com o Odair Cunha Que é integrante Exatamente Como vice-líder Também Que é da minoria No Congresso Nacional Desse debate E foi um debate Exaustivo Sobre o tema Do voto impresso Gostaria que contasse Um pouco E colocasse o seu Posicionamento Sobre esse tema Porque você participou Direto desse debate Junto com a Lino Chinaglia E pode contar Um pouco detalhes Também Como é que foi o debate Enfim Para mostrarmos A nossa militância As razões De nós não concordarmos Com esse retrocesso Do voto impresso E respeitarmos O que a urna eletrônica Tem aprimorado E o que nós podemos Cada vez melhorar Na urna eletrônica O Odair Cunha Primeiro é preciso Considerar O deputado Arlindo Vai falar também Vai com certeza Nos ajudar A compreender melhor O que aconteceu E acontece no parlamento Nesse momento Mas a primeira questão Que precisa ficar clara Para nós É que o voto No Brasil É auditável Não tem essa De ser fake news Dizendo que Não é possível Auditar o voto Eletrônico Há várias Etapas De auditagem Do voto Então Isso ficou muito claro No debate Na Câmara A margem Para Possível Fraude A margem Ela é Sempre possível De diminuir A margem De qualquer hacker Influenciar O software Hoje Já Existem Esses Testes Em que Hackers São chamados Para tentar Invadir O software E Todas as Problemas Identificados Foram Prontamente Corrigidos Pelo Tribunal Superior Eleitoral Bom Quando se pensou Em auditar O voto Nós pensamos Vão apresentar Uma proposta Que Crie-se Mais uma Etapa De auditagem Mantendo O voto Eletrônico Não O que Veio Como Relatório Na comissão Especial Da PEC 135 Foi A impressão Do voto A impressão Do voto Ao contrário Ela cria Uma Insegurança No sistema Ela não Melhora O sistema Porque o Grande avanço Do voto Eletrônico No Brasil Foi exatamente Retirar A manipulação De milhares De pessoas Que contam Manualmente Este voto Nós eliminamos Isso Com a adoção Do sistema De voto Eletrônico Eu diria Bongás Deputado Arlindo E todos Que nos Acompanham Até falei Isso Na comissão Eu diria Como O Manuel Maria Barbosa Um poeta Português Certa vez Alguém Procurou Manuel Maria Barbosa Querendo Ser Escritor E o cidadão Fez um soneto Para ele E pediu Que ele Corrigisse O soneto Fizesse Alterações Que ele Julgasse Adequadas Porque Esse cidadão Era Aprendiz De escritor Gostaria De escritor Como O Manuel Maria Barbosa Mas o texto Ficou Tão Tão Péssimo Que Manuel Maria Não fez Nada Boccage Ele Falou Esse texto Não tem O que Ser Feito Portanto Ele Disse Pior A Emenda Que o Soneto É isso Que eu Tenho A dizer Sobre O relatório Da PEC 135 Muito Obrigado Então Não Queremos Essa Emenda Não Queremos Essa Emenda O Arlindo Não faz Nenhum Sentido Muito Bem O Dair Arlindo Kinagra Está na Coordenação Inclusive Da nossa Equipe Do Partido Trabalhadores Nessas Negociações Para que O tema Do voto Impresso Não tenha Esse retorno E não é Só o PT Tem vários Outros Partidos Também Que Nas últimas Horas Nos últimos Dias Acabaram Se manifestando Contrários A esse Retrocesso Importante Arlindo Está contigo Pois não Vamos lá O Dair conseguiu Colocar Poesia Num tema Bem ruim Então Para não perder Esse contato Eu quero dar Primeiro aquilo Que eu imagino Que deva ser Uma notícia Boa É que Nós Deveremos Derrotar Essa proposta Na comissão Especial Exatamente Pelo que o líder Bom Gás acabou De dizer 11 partidos Da base Do governo Não tinha Nenhum de esquerda Eu Progressista Presente E portanto Está havendo Um trabalho Muito grande Nosso Para derrotar Essa proposta Na comissão Especial Dito isso Eu quero comentar Também um pouco A respeito Dos conteúdos Primeiro A deputada Bia Kix Ela Apresentou Uma proposta Dizendo Que o voto Impresso É o voto Auditável Mas durante Todo o debate Na comissão Ela O presidente Da comissão O relator Eu estou dando referência São pessoas Importantes ali No trabalho Que Institucionalmente Eles têm O poder Para desenvolver O presidente E o relator O que ocorreu? O relator Ele Corretamente Listou Quais foram Os benefícios Do voto Em urna eletrônica Inclusive Fazendo referência Que reduziu O voto Em branco Fazendo referência Que isso Fez com que Há trabalho Que demonstram Que Quando O analfabeto Entra Para votar As camadas Mais populares Isso inclusive Implica Numa mudança Na própria Política social Agora Ele caiu Numa contradição Que é difícil Acreditar Porque Se a urna eletrônica Trouxe vantagens Quando se fala Que é Sequer um voto Auditável É aquilo que a pessoa Vê Então Em nenhum momento Propuseram Acabar com o voto Eletrônico O relator propõe Ele propõe O limite Que 2024 Serão Apenas Os votos Impressos É inacreditável Mas é o que está escrito Segundo O pressuposto De todo o debate Fake news Mobilizações Etc A partir do Presidente da República É jogar Desconfiança Na urna eletrônica O Bolsonaro É capaz de dizer Sem nenhuma prova De ser Instado Pelo Tribunal Superior Eleitoral A apresentar Provas Que as eleições De 2018 Que ele lamentavelmente Ganhou Em condições Onde o Lula Ficou fora Onde ele levou Uma facada Senão ele não estaria Na presidência da República Ele fala que Ganharia no primeiro turno É mentira A ponto do Aécio Que recorreu Da eleição Em 2014 Contra a presidente Dilma Depois do então Candidato a vice Aluísio Nunes Ter Feito Uma entrevista Dizendo Olha Não houve fraude Ali faltou voto Para nós No caso deles O Aécio Posteriormente Também veio e disse Pois bem Quando ele propõe Acabar Com o voto Eletrônico O que é que está sendo lançado De desconfiança Na sociedade É que não dá Para acreditar Não dá Para acreditar No software Naquele mecanismo Interno Que resulta No voto impresso Aliás Que resulta No voto eletrônico Bom Só que ao Proporem O voto impresso Quem é que vai Dar o comando Para a impressora Um software Também Um mecanismo Exatamente igual Ao voto eletrônico Aí o que que argumenta Não, não Mas o que vai Fazer a mudança É que a pessoa Vai estar vendo O seu voto Mas aí Há um erro Craço Grave Por ignorância Ou por má fé Porque eles Tentam fazer Com que a gente Acredite Que a população Acredite Que olhar o voto É O passo final Daquele processo Não é E vou mostrar Para vocês O mesmo software Que pode ser Viciado Por voto eletrônico Na cabeça deles Eles tem que admitir Então Que o software Do voto impresso Também pode ser Viciado Aí eles dizem Não, mas eu estou Vendo Não resolve Porque O vício Pode ter a seguinte Característica Mostra o nome De alguém Mas na hora Que o QR Code Vai para Urna Junto com o voto impresso Compõe o voto impresso Ali pode ter O vício Que diz o seguinte Aquele QR Code Resulta Na anulação Do voto Então Quem é que adianta Ver o voto impresso Mesmo assim Há outros Temas muito graves Consequências Muito graves Porque o voto impresso Ele estimula Ainda mais Aqueles que controlam Territórios Como os milicianos Como o tráfico No Rio de Janeiro Na última eleição 48% Das reclamações Com referência A votação Diziam respeito A ação Das milícias Sem considerar Também aí O tráfico Vamos pensar Nos coronéis Eles podem Começar A exigir Que a pessoa Fotografe O voto impresso Bom Isso pode ocorrer No voto Eletrônico Pode Mas vai aumentar Essa pressão Mas tem outros Elementos Então vamos Imaginar alguém Um grupo Que vai para a fila E começa a tumultuar Fala Olha Eu votei de um jeito O voto impresso Saiu do outro Para tentar Anular a eleição Mas pior ainda É que eles Designam Para fazer A apuração Os mesários Eu vou dar Eu vou dar aqui números No estado de São Paulo Tem 393 zonas eleitorais E é quem apura Atualmente Bom Quem vai para a fila São as sessões eleitorais Que são 100 mil Oitocentos e sessenta e três Então imagina Toneladas de papel Em cima de mesa E as pessoas Votam em escolas Em asilos Em creches Então imagina No território Do narcotráfico No território Do miliciano Nos rincões do país Não é só nos rincões Os rincões Qual é o partido Que vai fiscalizar? A justiça eleitoral Consegue chegar lá? O ministério público Está na frente De cada urna Ou a polícia federal? É impossível Fazer de fato O controle Portanto Para evitar fraude Então se eles Jogam a dúvida Em torno de um Único processo Que é o voto eletrônico Eles vão jogar agora Para cima de vários equipamentos Que vai imprimir Aquele mecanismo Que vai controlar A impressão E a apuração também Porque quando a gente Diz que vai demorar muito Fala não, não A apuração será eletrônica Então ele sai De um processo eletrônico Que vai pravar E querem nos convencer Que isso é um avanço É por isso que nós estamos Atuando junto Com vários outros partidos E nesse momento Temos a convicção Que vamos derrotá-los Na comissão especial Muito bem Eu quero em nome da bancada Inclusive parabenizar Deputado Arlindo Deputado Odair Pelo trabalho Que estão fazendo Representando Exatamente com o voto popular Que tem no nosso sistema Pela urna eletrônica É a representação Que tem pra gente Não ter o retrocesso Aliás É muito característico Do Bolsonaro Questionar as instituições Isso é um conceito Autoritário Jogar suspeição permanente Para que ele possa se manter Como presidente E ao mesmo tempo Julgando suspeitas De fraude Esse foi um dos motivos E eu quero aqui trazer uma notícia Que eu recebi há pouco Que o Sintra Jufe Que é o Sindicato dos Trabalhadores Do Judiciário Federal Do Rio Grande do Sul Entrou com uma ação judicial Contra a União Por acusações de Bolsonaro Ao sistema eleitoral Ingresso de ação judicial Contra a União Por conta de reiteradas Acusações do presidente Jair Bolsonaro Contra o sistema eleitoral E a categoria Está se sentindo Prejudicada E colocada em risco Pelas declarações de Bolsonaro Que ameaçam também A própria democracia Em colocar em dúvida A lisura Do processo eleitoral Então já tem ações Correndo na justiça Eu quero parabenizar Os trabalhadores Do Judiciário Federal Do Rio Grande do Sul Por estarem fazendo Essa ação Entraram com uma ação Pedindo a indenização De um milhão Por danos morais Por um milhão Por danos morais E a ação Parte de reiteradas Declarações de acusações Mentirosas de Bolsonaro Como eu já disse antes Nós entramos na justiça Solicitando então Que ele comprovasse As acusações fraudulentas Que ele faz As acusações mentirosas Que ele faz Ele não consegue provar Mas continua Anunciando em todos os lugares Eu gostaria que vocês Ajudassem Arlindo e Odair A avaliar exatamente Esse momento Que nós estamos vivendo Das permanentes Incitações Que são feitas Contra a democracia Para enfraquecer Os instrumentos Da democracia E um dos instrumentos É o nosso voto É a nossa legislação É o processo eleitoral Eu gostaria Que vocês abordassem isso Porque isso faz parte Desse momento político Que nós estamos vivendo Depois nós vamos entrar Na outra parte Mais no final Ainda sobre os outros aspectos Da federação Das sobras Das sobras E coligações Mas nesse momento Acho que é importante Que a gente avalie A atitude autoritária Que o presidente Está tendo Ao permanentemente Jogar suspeitas Sobre um processo Que tem que ter Consistência E tem que ter estabilidade O Dair Cunha O líder O presidente Bolsonaro Vive De fake news É um governo Da mentira Produz mentira Durante todo o tempo Aliás O seu governo A sua eleição É resultante De um processo De mentiras Claras Que levaram E induziram A maioria da população Brasileira Ao erro E hoje Infelizmente Nós pagamos Caro Muitos de nossos Amigos Pagaram Com as suas E familiares Pagaram Com a própria vida Na medida Que nós temos Um total Desgoverno No enfrentamento A pandemia É um governo De mentira E continua A incentivar Fake news E mentiras E agora Agredindo As instituições Brasileiras Como a Gris Agride o Tribunal Superior Eleitoral Agride Ministros do Supremo Tribunal Federal Agride o Parlamento Agride governadores Agride Mas o que esperar De um cidadão Que ocupa Temporariamente A presença da república E agride E ofende A esposa Do representante máximo De outra nação Como ele fez No caso Da primeira dama Da França Então assim O que a gente Assiste É um roteiro Conhecido Praticado por um ator Que mente o tempo inteiro Como é o presidente Bolsonaro Daúl Cunha Eu quero te agradecer Por essa presença Hoje aqui Esse é um programa Da TV PT E esse espaço Nas segundas À noite Nesse horário É da bancada Dos deputados federais Do PT E queremos ouvir também O Arlindo Sobre essa reflexão Que eu pautei aqui Da atitude Autoritária Em permanentemente Questionar as instituições Se não fosse Pela gravidade Do ataque A democracia A gente Poderia considerar Também O aspecto De que o Bolsonaro De fake news Em fake news De mentira Em mentira De agressão Em agressão Ele também Tenta desviar A atenção Da população brasileira Para os problemas Mais graves Porque Nós não devíamos Estar discutindo O voto impresso Nós tínhamos Estar discutindo Como resolver A grave crise Do desemprego Como melhorar A vida Da população brasileira Como melhorar E dar velocidade A vacinação Como impedir As mortes Que atingiram Níveis Digamos Absolutamente Trágicos É a maior Tragédia Nacional De todos os tempos As mortes Em consequência Da pandemia Que o Bolsonaro Escolheu Escolheu Virar sócio Do vírus Ele boicotou Todas as medidas Desde o início Que visavam Proteger a vida E a saúde Das pessoas E portanto Proteger Famílias Mais de 535 mil Famílias Perderam Entes Queridos E nós Perdemos Muita gente Também Eu não conheço Ninguém Nosso convívio Que não perdeu Alguns amigos E outros Perderam Também Parênteses Nós Homenageamos Todas as Vítimas E nos Solidarizamos Com todas as Famílias Agora do ponto De vista Da democracia Quando nós Fomos para Essa comissão Eu conversava Bastante com Daíra E com Veras Também A gente Foi com Aquela Sensação De que era Um trabalho Enfim Que não era Aquilo que a gente Gostaria Estar fazendo Entretanto Ganhou Áreas Fundamentais Decisivos Em defesa Da democracia Então É bom Que todos Reflitam E saibam Que os partidos Da base Do governo Que vieram Para essa Posição De derrotar O voto Impresso Eu quero Aqui Não é Uma análise É uma informação Eu falo Com alguns Presidentes De partidos Inclusive E falo Olha Nós temos Que impedir Essa possibilidade Do golpe Que ele quer armar De qualquer maneira E temos A lamentar Também Que tantos Militares Nesse governo Vamos imaginar Que fosse um bom governo Eu vi Um twitter De alguém Eu quero então Reproduzir Que achei muito interessante Fosse um governo Que estava dando conta Haveria uma louvação Dos militares Lá dentro Eu estou falando isso Para que os militares Particularmente Os da ativa Caiam fora Desse governo Exatamente Porque não há como Isolar Aquele que é um general Da ativa Como o Pazuello De toda a estupidez Que ele mostrou ter No exercício de ministro E quando O presidente da CPI Omar Aziz Falou Que fazia tempo Que não via A banda podre Do exército Das forças armadas Não tenho mais certeza Aí os comandantes E o ministro da defesa Saíram em defesa Da instituição Que ninguém atacou Ninguém atacou E aí vem Uma nota Imaginando Talvez Que a CPI O Senado Enfim Que todos Ficariam morrendo de medo Ninguém está com medo Nós defendemos A democracia Passamos a vida Defendendo a democracia E vamos continuar Então é melhor É melhor Se esforçarem Para que o Brasil Gere emprego Crescimento econômico Distribuição de renda Vacina E etc O voto impresso Vocês podem esquecer Que nós vamos derrotar também Estou bem Arquindo Eu inclusive Eu tuitei também Quando O general Pelas forças armadas Fez a manifestação Ele não fez Em outros temas Podia ter feito Nota oficial Em vários outros aspectos Nunca fez Mas nesse caso Fez de forma intimidatória Sobre o trabalho Que a CPI Diga-se passagem Está fazendo muito bem Mas ele errou Que nem o Bolsonaro errou Quando foi feita Uma denúncia Sobre o superfaturamento Da compra das vacinas E das cupinas O ministro do governo Saiu A acusar o denunciante Em vez de apurar a denúncia O que as forças armadas Precisariam fazer Era apurar Se tem uma denúncia Em qualquer instituição E nenhuma instituição É livre disso Então tem uma denúncia Tem que apurar Mas eles foram A mesma tática do Bolsonaro De tentar agredir O denunciante Em vez de apurar A denúncia Isso é inaceitável Para a democracia Muito bem colocado Pelos nossos colegas Pessoal e as pessoas E as pessoas lá fora Estão nos acompanhando Esse é o programa Da TV PT Da Câmara dos Deputados Nesse momento Por mulheres Importante é a presença Na política Marlene Gomes Lula 2022 Na cabeça Marinete Mendes Será que tem o presidente Pior do que o Bolsonaro? Difícil, né? Maria Machado Parabéns pelo debate Arlindo Aí eu tenho um chará Tenho o Arlindo aqui Arlindo custódio Fora Bolsonaro O Lula presidente E o Adilson Steff Meu conterrâneo Está dizendo Fora direita Fora direita Importante Adilson Um grande abraço Na luta sempre Pessoal Nós vamos ter Uma última rodada agora Para nós encerrarmos O nosso programa Dessa segunda-feira Nós optamos hoje Em fazer o debate Que está presente Na Câmara dos Deputados Sobre as alterações Na legislação eleitoral Pensamos aqui Dois temas Mais importantes Do debate Que é o voto impresso É o distritão Já temos posição Clara contra Contra as duas Questões A Gleisi já fez Um comentário Sobre a presença Da mulher E tem outros aspectos Ainda Nós temos um processo Também que nós Queremos manter Que não tenha Mais coligação Nas proporcionais Como teve na experiência Dos vereadores Para exatamente valorizar Os partidos Para que tenha um programa Ser uma questão Despessoalizada O Daír Cunha Falava isso muito No início Para a gente ter Um processo coletivo De programa Tem o tema Das sobras também Para que possa ter A representação Proporcional Efetiva O voto do cidadão Cada voto Precisa ter A sua representação Isso é o parlamento A democracia A polaridade A proporcionada É representada Efetivamente no parlamento É isso que nós defendemos E por isso Nós estamos tão insistentes Em a gente ter Uma boa representação E estamos nos opondo A qualquer criminalização Da política Então acho que Esse debate de hoje Vai ter agora A sua mensagem final Inclusive ainda Num ponto Que nós Se vocês quiserem abordar Podem abordar também Que é o tema Das federações Partidárias Nós achamos que Esse é um aspecto Importante também Por exemplo Com os companheiros Do PCdoB Se nós tivéssemos Uma federação De partidos Tipo uma frente De partidos Nós poderíamos Na federação Congregar O conjunto Desses partidos Que uma federação É diferente De uma coligação A coligação Muitas vezes é feita Sem grandes Critérios Programáticos Então a coligação É isso A federação Ela carrega Esse conceito De uma identidade Programática Também melhor E é algo Que todos nós Defendemos Que a gente tenha Frentes, esquerda Que a gente possa Dialogar com outros Setores importantes Para ter programaticamente De fato Algo que seja Melhor para a democracia Para a soberania Para as pessoas É para isso que nós Lutamos e trabalhamos tanto Então Odair e Arlindo As suas considerações Finais Estão livres Para abordar o tema Que quiserem abordar Nas considerações finais Do nosso programa de hoje Que fala sobre as alterações Em curso Na Câmara dos Deputados Sobre a alteração Da legislação eleitoral O Odair Cunha Mais uma vez Lembrando A todos que estão Nos assistindo Deputado federal Pelo estado de Minas Gerais E também foi Foste secretário Do governo De Minas Gerais Foi isso Pode até De Minas E hoje é vice-líder Da minoria No Congresso Nacional O Odair Cunha Bom Gás Eu quero agradecer A você A todos Que nos acompanharam Até aqui Nesse debate Importante Que tem a ver Com a vida Do povo brasileiro Que é a capacidade De decidir De decidir E decidir Em quais bases Sobre quais regras E essa capacidade De decidir Ela precisa ser Preservada O voto secreto Universal Ele precisa ser Garantido Ao cidadão E é preciso Ter muita calma Nessa hora Porque é verdade Que passamos Por uma crise Econômica Sanitária Institucional Com o governo Que aí está Mas de sobremaneira Com a situação De elegibilidade Do Lula Isso fez com que As placas Tectônicas Da política brasileira Se movimentassem Porque Fizeram o que fizeram Até aqui Para interditar Um projeto Popular E democrático No Brasil Que teve Uma agenda De inclusão social De superação Da fome Da miséria De melhoria Das condições De renda Da sua população Essa interdição Passou pelo Golpe Que retirou A presidenta Dilma Legitimamente Eleita E impediu O seu segundo Mandato E passou Também Pela Retirada Dos direitos Políticos Do presidente Lula Como tudo Isso Veio Abaixo A partir De uma Luta social Da resistência Do presidente Lula E de toda Militância Dos setores De esquerda Da nossa sociedade Eles agora Querem mudar As regras Eleitorais Três meses Praticamente Dois meses Do fim Do prazo Para alteração Dessas regras Eleitorais Por isso Nós precisamos Ter Muita Calma Paciência E E Muita Determinação Para nós Não aceitarmos Retrocessos Porque é fundamental Que nós Tenhamos o Lula Nosso presidente Da república O ano que vem Mas Nós precisamos Constituir Uma Maioria Democrática E popular No parlamento Brasileiro E essas regras Que podem Ser Introduzidas No Digamos assim No arcabouço Jurídico Eleitoral Brasileiro De última hora Podem se influenciar A composição Da casa Legislativa A partir De 2023 E nós Não podemos Admitir Nenhum tipo De retrocesso Por isso É fundamental A gente Estar Atento Ao que Serão As propostas Que Parte Desses Parlamentares Vão apresentar Para análise Do conjunto Da casa É claro Que a federação É uma proposta Que nós Vemos como Positiva Porque Ela não é Um Digamos Um casamento Arranjado Para fins Eleitorais Mas ela é Uma proposta Mais duradoura De um entendimento Mais consistente Sobre o programa Por isso Merece O nosso apoio Obrigado Uma boa noite A todos Obrigado Dair Parabéns Para o teu trabalho E esse tema Que Você colocou Dair Da instabilidade Da dificuldade Política Agora Inclusive É um tema Muito Estranho Quando a Dilma Quando a Dilma Como você disse Foi afastada Injustamente Não tinha crime E abriram O processo De impeachment Agora Crimes É que não faltam E não se abre E não se abre O processo De impeachment E aí Começa a aparecer Inclusive Uma ideia De Semipresidencialismo Querem Debater A ideia De Semipresidencialismo Enxergando Que O problema Que eles Ocasionaram Da instabilidade Política O atual Presidente E a base Que o sustenta Não consegue Resolver Mas nós Queremos eleger Um presidente E esse é Exatamente o debate Que nós estamos Apresentando Para a sociedade Com o presidente Lula Para que a gente Possa retornar Não só Uma estabilidade No país Como também Programas sociais De soberania E de vida melhor Para o nosso povo Então é dentro Desse tema Que se insere As questões Das alterações Eleitorais E acho que eu quero Então encerrar Com a presença De vocês hoje à noite Ouvindo O Alino Chinaglia Nas suas considerações Finais Sobre esse Momento político E ao mesmo tempo No encerramento Do nosso debate Hoje sobre As alterações Eleitorais Que estão em curso Na Câmara Dos Deputados Alino Chinaglia Obrigado Líder Bom gás Cumprimentar Você Odair E a Gleisi Que esteve aqui Com a gente Um período Cumprimentar Todos Os companheiros E companheiras Que estão Nos acompanhando E Primeiro Eu quero começar Por aquilo Que é positivo Que é uma tentativa Exatamente A criação De federações Partidárias Como já foi Comentado Por vocês A federação É uma aglutinação De partidos Que não perdem A sua identidade Nem a sua história Que apresentam Num determinado Processo eleitoral A proposta De federação E ela tem que durar Pelo menos Quatro anos Visto que assim Se apresentaram Bom Detalhes Aqui não cabem Até porque Não há mais tempo Mas de qualquer maneira Não envolve Como nas alianças Eleitorais Necessariamente A junção De partidos Que não tem afinidade Política Porque vão conviver Então seria um esforço Talvez De apresentar Um programa Mínimo Pode ser Mais do que mínimo A partir de uma identidade Política E também Ideológica Isso tem Eu diria A vantagem De você não A partir da Cláusula de barreira Extinguir partidos Que é um partido Que é pequeno Hoje amanhã Poderá ser grande Um bom Ou um mau partido Não preciso falar Do que o Bolsonaro Conseguiu Com a sua eleição Agora As propostas Que estão sendo Discutidas Do novo Código eleitoral De maneira geral São muito ruins Então por exemplo Acaba com a divulgação Dos bens De cada candidato A prestação De contas Dos partidos Ao invés De se responsabilizar Por ela Contratam uma empresa Para que Ela Apresente ao TSE Por falar Em tribunal Superior eleitoral Nessa proposta Daria poder Ao Congresso Nacional De anular Decisões Do Tribunal Superior eleitoral Eu não sei Se isso tem Alguma legalidade Eles procuram dizer Que são Regras Ou decisões Exorbitantes Então por exemplo Os gastos De campanha Poderão ser apresentados Só depois Das eleições Numa palavra Tira muito Da transparência E portanto Do controle social Frente ao que é feito Nos processos eleitorais E isso Combinado com O distritão E voto impresso Digamos É um ataque Organizado Sistêmico A tudo aquilo Que são Os avanços Do nosso processo eleitoral Porque tentaram Já por exemplo Implantar o distritão Era uma proposta Desculpe É que tocou aqui Era uma proposta Do MDB Então E hoje O próprio MDB Está contrário Ao distritão Mas não A bancada Os Presidentes De partido Não encontram Um que seja Favorável Porque destrói O partido Destrói A organização Amanhã Cada deputado Ou deputada Que viesse a ser eleito Pelo distritão Imagina que relação Que vai ter com o partido Nenhuma Nenhuma Não tem que cumprir Decisão Programa Coisa alguma Aí os BBB da vida É que poderão se eleger Respeito as pessoas Mas eu estou fazendo Referência A propaganda De uma atividade Que não tem nada a ver Com o direito Da sociedade brasileira E assim sucessivamente Então Eu acho que são Três Processos Que seria Muito melhor Para o país Que não estivesse acontecendo Mas de qualquer maneira É nosso dever E eu espero Que este Nosso programa Aqui comandado Pelo Pongas Sirva de Não só de reflexão Mas também Para que Todos nós Nos engajemos Cada um de nós Nos nossos espaços Para derrotar Todas essas alterações São muito ruins Para o processo Político brasileiro Para a democracia brasileira Para a renovação Finalizo Homenageando as mulheres Mas Tem aquela música Muito bonita Do Chico Buarque Mire-se nas Mulheres de Atenas Mas nós devemos Mirar também Agora Nas mulheres Chilenas Que lá tem paridade Do ponto de vista Da lei E as mulheres Conquistaram Mais vagas Do que os homens Pela sua Maravilhosa Aguerrida Participação Numa luta Nas ruas Que vai completar Dois anos Duramente reprimida Assassinatos Tiro nos olhos Para cegar Ameaças E as mulheres Devolveram vagas Para os homens Visto Que elas Merecidamente Tiveram Mais votos Uma homenagem Então A toda a nossa Militância Pelo trabalho Individual E coletivo Que tem feito E portanto O PT Retoma O ofensivo Especialmente Com o Lula Que nós Pretendemos Eleger O presidente Da república A eleição Não está ganha Mas é um bom Excelente começo Um abraço A todos E a todas Obrigado Arlindo Arlindo Kinaglia Obrigado O Dair Cunha Também Nossa presidenta Que participou conosco Estamos aqui Em nome da bancada Federal Do Partido dos Trabalhadores No programa Da TVPT E você pode se inscrever No canal Aparecem os dados Aqui embaixo No canal do PT Sintonizar nossos programas Ajudar a divulgar E compartilhar Se filiar O nosso partido E sempre Dar o sinal No sininho Para que você seja avisado Também das programações Que a TVPT Está passando Muito obrigado E pela democracia Contra os retrocessos E fora Bolsonaro Abertura imediata Do impeachment É o que nós queremos Um grande abraço Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto